Hoje eu dou a Rachel Summers Minha paixão da foi de Uncanny X-Men Edição 641, tá? Minha paixão é Johnny, não sei se é 41, né? O Kiss Climate é John Barney E o meu João Mita Jr, tá? O nome dela é Rachel Summers Vem de um futuro alternativo a Degos e do Manta 811 que eu vi sonho e rindo E hoje eu tô esquecendo Nessa realidade O senador Robert Kelly Provocou Ratificação A lei de registro de mutantes Levando ao futuro Dispótico Histópico Onde os rumos de dinelas Caçando de mutantes Governou a América do Norte E a gente não foi sem você Era gente que empaiavam A rabia usava nogas E ponente a pia E um gão de caça De guerra E os outros mutantes E ela copia seus Seus E nós Seu psíquico Poder desligavam As suas vítimas Tendo soldou O ataque Ela sobre-atacou O Abby E deixou Com o Kavas Que três E o Toga Ela enviou Para o campo de consultação Mutantes Lá Ele Realizou Por que Elas Eu fui veriguindo O veneno magnético O nosso Está passado Aquele A gente tem que pingar a parte, olha tudo o flagrígido Galera, estão meio sem voz A gente não conseguiu enviar a água, o passado passou eu mais jovem Para afetar o assinato, mas isso não muito com o tempo deles A gente enviou o vascava para o passado A gente descobriu porque ela havia sido enviado a Kate Para o passado, a dor ativa De volta, ela encontrou a descarga da fossa felix O presidente Hitchman desmaiou devido ao Estávamos reforçando a fossa felix, saiu logo que a Kate Que pediu para mandar a Kate um novo correu ao começo A gente enviou a jantar em ronde Em uma missão suícita vai destruir o novo padeiro Descantar as com ambasas Kate falou as palavras do Dark felix A fossa felix ranou com a Kate um lá em sublime tempo Enviou o seu corpo E foi do passado o relativo Qual ela havia enviado a coisa desse Kate Isso foi do passado Onde ela descobriu que a Kate estava morta Essa pareca foi de outra pessoa Hitchman se pintou a mágoa A esposa do seu pai Sua nova esposa É 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 escudo, empatia, capacidade de sentia, manipular emoções, sentimentos, capacidade de sentia, manipular emoções, sentimentos, capacidade de sentia, manipular sentimentos, debatia, voz de sorte, gastral, cultura mental, leitura de mente, das vezes de mente, medo de memória, explosão psíônica, identidade psônica, psicometria, telé sinésica, manipulação da matéria, explosão, 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 telé sinética, a matéria de net, gravou, com força fênix, verdade como uma avatada, com força fênix, aquela é, provavelmente da nova vez a animação das X-Men dos anos 90, ae, e viramos a mais, X-Men, The Fire of the Vortex, e X-Men The Breath of the Atom, The Breath of the Night, meanwhile, a inclin'e, em Miles Byrd, e aconteceu oi